Oi gente, tudo bom? Vamos começar então o vídeo de Beardbox A Beardbox normalmente sempre é a primeira a chegar, tá? E ela chegou, yes! Eu postei lá no meu Instagram, se você ainda não me segue no meu Instagram Me siga agora, as minhas redes sociais estão aparecendo aqui pra você E se você não sabe, que catos é isso Beardbox, Vanessa? Gente, a Beardbox é uma caixa por assinatura Que você paga somente 10 dólares por mês E eles enviam aqui na sua casa Mas você precisa morar nos Estados Unidos, tá? Porque eles só entregam nos Estados Unidos, se eu não me engano E ela está aqui, a minha Beardbox chegou, yes! E eu vou mostrar pra vocês, ela veio nesta caixa rosa, dá pra ver? Rosa não, salmão, né? Ela está aqui, vamos pegar Todo mês a caixa é diferente assim, né? Ela vem com um tema diferente, tá? Então eu vou mostrar pra vocês o que veio dentro da minha Beardbox E se você se interessar e quiser assinar a Beardbox, meu link direto está aqui embaixo É só você clicar nesse link que você vai já dar lá direto no site E você pode assinar, tá? Só 10 dólares por mês e você vai receber também essa caixinha na sua casa, tá? Eu vou mostrar o que veio então Eu já dei uma olhadinha, eu tenho que dizer que esse mês Vocês vão ver E daí vocês me deixam aqui nos comentários A opinião de vocês em relação à minha caixa, tá? Vou mostrar o primeiro, ó Abri Aí vem esse papel aqui, tá? Vamos ver o que que, né? O que que eu achei dessa caixa O primeiro produto que veio na minha caixa Foi esse Hair Mousse Eu não sei porque que eles me cismam de que eu gosto de coisa pra cabelo Assim, é todo dia Manda alguma coisa pro meu cabelo, gente Eu nem tenho quase cabelo pra testar todas as coisas que eles me mandam, tá? Então eles me mandaram esse mousse pro cabelo Eu não uso mousse para o cabelo Então, o primeiro produto eu já não gostei Segundo produto aleatório Dr. Brand My Age Define Esfoliator Ah, um esfoliante para pele, tá? Esse daqui eu vou até testar pra ver que eu acho até válido Tenho várias coisas dessa marca Esse daqui eu acho que é novo, tá? Esse esfoliante Vou testar O próximo produto que eu recebi Embriolise Embriolise que fala, gente? Embriolise É um hidratante Isso daqui é muito conhecido, né? Vamos abrir? Acho que eu vou até testar Nunca testei Eu lembro que na época que eu tinha loja Tinha várias pessoas que me... Ai, gente, mas manda um tamanho um pouco menor Assim Um pouquinho menor Tá bom, eu sei que é amostra Mas tá muito pequeno demais Isso aqui Tá? Veio aqui, então, essa amostrinha Deve ser pro rosto, né? Porque esse tamanho, ó Só dá pra passar de um lado o rosto O outro lado fica o Deven O próximo produto é esse daqui O que é esse daqui, gente? For Dry Skin Miracle Balm Ah, vamos passar? É um balme para passar na boca, né? Não, balme Não responde o que você pensou Não responde Deixa assim mesmo Pula essa parte Então vamos testar o balme? Música Gente, até que eu gostei, viu? Achei super hidratante Não tem gosto e não tem cheiro Perfeito Tá? Agora vamos para o último produto Ó, o último produto que resta na caixa É o quê? Um rímel da marca Marcele E é óbvio que nós vamos testar o rímel Vamos ver se funciona Gente, eu tô com um pouco de rímel da... Porque eu tava gravando outros vídeos Mas eu vou aplicar mesmo assim, tá? E aí eu vou dizer pra vocês o que eu achei Mola 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 Ó Mesmo com rímel, na hora que eu passei Vocês viram a diferença que deu? Eu achei super bom Eu vou usar mais vezes ele sem nada Só que tem uma coisa Eu não gostei do cheiro Tá? Ele tem um cheiro de química Sabe? De produto químico assim Eu não sei explicar Só que ele é feito na Itália esse produto, tá? É um produto italiano que eu tava vendo ali Enfim Gostei mais ou menos, então Se você gostou dessa caixinha Não se esquece, tá aqui embaixo, ó No box de informações Pra você poder assinar também A sua Birchbox Se você gostou, não esquece de avaliar o vídeo pra mim, tá bom? Esses foram, então, os meus produtos da Birchbox Mês que vem tem mais Então, se você gostou, já sabe Não esquece de avaliar Se você chegou agora no meu canal, se inscreve no canal A gente se vê no próximo vídeo, então Beijo Tchau 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 Tchau